O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galera do segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo! Hoje nós vamos, então, finalizar aí a nossa sequência didática. Não é? As nossas aulas de recuperação do material a aprender sempre da segunda sequência, tá bom? E eu não estou sozinho. Olha quem está comigo, o professor Joelson. Bem-vindo! Obrigado, pro Genoveva. Olá, bom dia estudantes do segundo ano, professores, pais que acompanham essa aula. É um prazer estar aqui com vocês. Isso, e hoje nós vamos aí aprender um pouquinho mais, não é? Sobre como resolver situações e problemas. Então, fiquem bem atentos e vamos pedir para o oráculo já colocar aí na tela para nós a habilidade de hoje. Vamos lá? Olha o título da nossa aula. Como resolver uma situação e problema. Um título bem sugestivo, não é? Bem importante aí que todos nós precisamos saber. A sequência didática 2, com o tema aí de números, coleções, operações e geometria, chegou então ao fim. Essa é a nossa última aula, a aula 10. A disciplina é matemática. Para a turma do segundo ano, estamos aqui para o Genô, para o Joelson. E olha só a nossa habilidade de hoje. EF02MA06, que diz respeito a resolver e elaborar situações e problemas de adição e de subtração. Envolvendo números de até três ordens, com o significado de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. Então, nós vamos resolver e elaborar, mas focando mais aí no resolver mesmo as situações e problemas, utilizando estratégias diversas, não é? Estratégias pessoais. Vamos usar as estratégias, então, para resolver as situações e problemas. Isso mesmo. Mas antes de irmos para o problema, propriamente dito, para aquela situação problema, vamos pensar um pouquinho sobre o nosso título, sobre o nosso tema apresentado. Vamos para as reflexões? Olha lá. Vamos sim, Progenô. Vamos juntos refletir? Vamos sim. Observem essa imagem. Podemos ver aí diversas coisas, não é mesmo? E pensando em situações problema, no que essas imagens nos podem ajudar, então, a pensar sobre isso? Será que podemos pensar aí um pouquinho sobre coleções? Temos ali alguns brinquedos, não é? Temos objetos, né? Mobiliários. Isso. De uma casa. Podemos pensar aí na quantidade de objetos, desses móveis. E isso, olha, por exemplo, aqui um guarda-roupa, por exemplo, na quantidade de portas, ele tem aí duas portas. Será que poderíamos pensar numa situação problema, para colocar esse móvel nela? Por exemplo, quantas camisas, vamos dar um exemplo? Quantas camisetas eu poderia organizar em cada uma das portas, em cada um dos lados, não é? Deste guarda-roupa. Se eu tenho uma quantidade X, como que eu poderia fazer, não é? Temos ali algumas gavetas também nesse outro móvel, olha. Temos três gavetas. Isso. Ou se eu pensar nesse móvel, e nesse móvel, posso pensar na quantidade de portas que eu tenho. A quantidade de portas e de gavetas. E ainda se eu tenho gavetas internas, eu posso usar todos esses números, não é? Isso, e fazer a comparação entre eles, não é mesmo? Olha só, nós temos também aí alguns livros, que estão fora da estante, e temos também alguns livros aqui na estante. Podemos pensar também nessa coleção, não é mesmo? Podemos pensar na coleção de livros, não é? E ter aí situações problema, para serem resolvidas por colegas nossos, ou por nós mesmos. Exatamente. Podemos brincar, inclusive, de desenvolver, de fazer situações problema, não é, professora Genô? Isso. Um detalhe. Quando nós vamos criar ou formular aí uma situação problema, nós precisamos pensar em todos esses elementos. Precisamos pensar em personagens, não é? Quem eu vou utilizar ali, pensamos em alguns nomes, e pensamos também no que terá nessa situação problema. Seja uma estante com livros, sejam alguns brinquedos por organizar, sejam ali alguns móveis. Só para vocês refletirem a esse respeito. E vamos então agora verificar o que nós vamos de fato aprender nessa aula. Vamos lá? Vamos para a próxima tela. Olha só. Então, nesta aula nós vamos aprender? Vamos aprender a resolver situações problema que são comuns no nosso dia a dia. Isso mesmo. Situações problema que são comuns no nosso dia a dia. Todos nós passamos por diversas situações, não é? E muitas vezes precisamos ali resolver rapidamente determinadas situações. Então, vamos partir aí para a nossa próxima tela? Vamos verificar já as atividades que estão propostas para vocês nesta aula de hoje? Vamos ver. Vocês se lembram aí dos nossos personagens, não é? A nossa sequência didática contou com diversos personagens. E hoje nós vamos falar aqui do Tiago e do Bruno. Então, o Tiago, ele desafiou o Bruno com a seguinte proposta. Olha, mais um personagem aí entrando na nossa situação. Mateus tinha cinco carrinhos. Ganhou alguns no seu aniversário. E agora, Mateus tem doze carrinhos. Nós já temos aí uma situação feita, montada? Bom, nós temos o início dela, não é? A introdução. Nós conseguimos perceber que para nós resolvermos o que se pede, que é que ainda não foi pedido, nós precisamos entender exatamente o que será pedido e o que nós estamos lendo. Então, eu vou convidar vocês para fazer a leitura conosco mais uma vez. Tá bom? Então, aqui diz assim, olha. Tiago desafiou o Bruno com a seguinte proposta. Mateus tinha cinco carrinhos. É importante, nós já conversamos sobre isso, fazer a marcação aí, grifar, destacar os dados principais ali da situação, problema. Para depois, na hora de resolver, ficar um pouco mais claro, mais fácil para nós, não é mesmo? Sim. Então, nós já destacamos que o Mateus tinha cinco carrinhos, conforme você fez aí no quadro. Exato. E ele ganhou. Vocês se lembram que a nossa habilidade gira em torno de resolver ali situações, problemas, de adição, problemas que envolvam ali adição, subtração, com essa ideia de juntar, acrescentar, ou até mesmo retirar. Então, nesse caso aqui, quando eu falo que o Mateus ganhou, na nossa mente, já vem o quê? Aquela sensação de que foi acrescentado alguma coisa. Não é mesmo? Ele ganhou. Ele juntou mais alguma coisa a algo que ele já tinha. Então, vamos pensar aí na situação. Olha só. Ele ganhou alguns, ele já tinha cinco carrinhos e ganhou alguns. Esse alguns nos diz quantos são? A Promaílza Progenoveva escreveu ali no chat que esse alguns já nos dá pistas de que, puxa, temos uma quantidade não identificada aí. Exato. Temos um número não identificado e que poderá ser o assunto do nosso problema. Poderá, porque a gente ainda não conhece a situação completa, não é? A gente tem aí apenas uma situação estabelecida, não um problema ainda. Sim, isso mesmo. Muito bom. Obrigada pela contribuição aí, professora Maílza. E olha só. Então, ele ganhou alguns. Nós não sabemos quantos são, não é? E vamos continuar fazendo a leitura. Vamos lá? Quando que ele ganhou esses alguns? No seu aniversário. É o que diz ali. Mas olha, o finalzinho traz uma informação muito importante. Diz aí que agora, Mateus tem doze carrinhos. Nós podemos ver uma situação inicial, não é? Sim. No qual ele tinha cinco carrinhos. Mas isso se modificou. Isso. Era seu aniversário e ele ganhou... Mais alguns. E aí chegou a doze. Como isso aconteceu? Vamos pensar aí, então, observando a próxima tela. Vamos continuar pensando nisso. Aqui nós podemos visualizar, então, a quantidade de carrinhos que o Mateus tem agora. Vamos contar e conferir se está correto conforme o enunciado? Vamos lá? Olha só. Nós temos aqui um, dois, três, quatro. Na primeira coluna, nós temos quatro. E aí continuamos. Cinco, seis, sete, oito. Também temos quatro na segunda coluna, não é, Progeno? Isso mesmo. Já percebemos que as colunas, elas estão organizadas com quatro carrinhos em cada uma. Então, se eu tenho quatro na primeira coluna, tenho quatro carrinhos na segunda, eu também terei quatro na terceira, já que elas estão aí iguaizinhas. Depois do oito, vamos contar aí um a um. Nove, dez, onze, doze carrinhos no total. Muito bem. Hum, como que nós podemos pensar? O Mateus, ele tinha cinco carrinhos. Vamos pegar esse total aí de doze e destacar esses cinco que ele tinha? Vamos lá? Vamos. São estratégias, não é? Para que a gente possa, então, resolver a situação de uma forma mais simples, mais fácil. Então, se eu tenho aqui a ilustração e eu sei que o Mateus já tinha cinco carrinhos, vamos marcar aqui os cinco que ele já tinha. Vamos dizer que ele já tinha esse. Um, dois, três, quatro. Ele tinha mais um. Cinco. Isso mesmo. Cinco carrinhos. Nós percebemos que se temos quatro em cada coluna, cinco é maior que quatro. Então, eu marquei a primeira coluna inteira e então marquei mais um, até chegar no número cinco. Esses carrinhos aqui, então, que estão marcados. Nós não vamos pensar muito sobre ele, porque esses são os carrinhos que o Mateus já tinha. Muito bem. Então, se ele ganhou alguns no seu aniversário, e nós também já percebemos que alguns, nós não sabemos quantos são, não é? É uma quantidade aí indefinida no momento, porque nós não sabemos quantos são esses alguns. Nós podemos conferir. Olha só, quando falamos de alguns, nós não sabemos quantos são. Quantos são. Vamos descobrir, então? Vamos, por exemplo. Se no total ele tinha 12, mas a princípio, na situação inicial, ele já possuía ali cinco carrinhos, eu posso pensar aqui, que se eu tirar fora esses cinco carrinhos que já estão marcados, e contar somente os que não estão marcados, eu terei ali a quantidade desses alguns. Ok? E como que nós podemos contar de diversas formas, não é, professor Joelson? Sim. Nós já observamos que em cada coluna temos quatro carrinhos. Olhando para os carrinhos que não estão marcados, nós temos ainda uma coluna inteira? Temos uma coluna inteira, Progenor. Temos, não é? Então, nós já sabemos que aqui nessa última coluna, nós temos quatro carrinhos. Temos, já tenho quatro carrinhos. Temos, já tenho quatro. Exato. Então, esses alguns, não são somente quatro, são mais de quatro, porque ainda faltam contar, não é? Isso. Será que nós temos mais uma coluna inteira? Não. Porque aí ficaria quatro mais quatro, oito. A coluna não está inteira. Não está, porque aqui, esse carrinho ele já possuía, não é? Sim. Mas se nós temos quatro menos um, nós temos três. Então, olha só, quatro carrinhos, podemos contar um a um. Cinco, seis, sete. Hum, vejam só, crianças, caros estudantes do segundo ano, é muito importante vocês fazerem essas marcações. Porque, por exemplo, se eu não tivesse marcado ali, que os cinco carrinhos que o Matheus possuía, se eu não tivesse feito uma marcação, eu correria o risco de, na hora de contar os outros carrinhos, contar esses juntos novamente, sendo que eles já estavam fora. Então, quando nós fazemos a marcação, fica mais fácil de entender e o erro é menor, não é? Sim, a possibilidade de errar é menor. Sim. Eu poderia fazer também uma subtração ali, não é, Progenô? Poderia fazer. Doze menos cinco. E também teria como resultado o que vocês apontaram, o que os professores apontaram e que a professora Genô apontou para nós aí através de uma outra estratégia, o número sete também. Sim, exatamente. Então, nós podemos ver aí algumas formas de resolver a situação, são estratégias. Como a Progenô sempre fala, é bom nós aumentarmos, nós ampliarmos o nosso repertório de estratégias, adquirindo cada vez mais habilidades, não é? E desenvolvendo estratégias diversas, porque para determinado problema, nós sempre escolhemos a melhor estratégia. Isso. A gente escolhe a melhor estratégia para a gente, não é, Progenô? Exato. Porque às vezes a gente olha para a estratégia da professora, do professor e a gente pensa, nossa, mas por que ele está fazendo assim? Eu gosto de responder que o professor está fazendo assim justamente para você pensar em um outro caminho. Não quer dizer que você não possa pensar da maneira que você já está mais familiarizado, mas é uma outra maneira, é a maneira do outro. Exato. Então, é sempre bom aprender e sabe, lá na sala de aula é muito importante aquela troca mesmo de estratégias. Quando um aluno, quando um colega faz uma situação de uma forma, é bom que ele compartilhe com os demais, para que o outro também acabe utilizando, fazendo uso daquela estratégia, tá bom? Então, vamos para a próxima tela. Vamos sim. Como nós vimos a princípio, e as professoras ali também apontaram, a nossa situação ainda não estava completa, não é? Isso. Faltava pergunta. Então, vamos lá. Veja os registros que Bruno fez para entender a proposta da atividade. Então, quantos registros, ou melhor, quantos carrinhos, Matheus tinha antes de seu aniversário? Ah, Progeno, então é essa a pergunta que finaliza o nosso problema? Isso, é uma das. Quantos carrinhos Matheus tinha antes de seu aniversário? Nossa, essa pergunta está muito fácil. Vamos pensar aí novamente no enunciado? Vamos. Deixa eu ver se ele está aqui. Está antes. Isso, olha. Vamos ler mais uma vez. Tiago desafiou Bruno com a seguinte proposta. Matheus tinha cinco carrinhos. Ganhou alguns no seu aniversário. Agora, Matheus tem doze carrinhos. Só observando aí o enunciado, nós podemos encontrar a resposta da pergunta feita? Sim. O que vocês acham? Já está ali a resposta, não é, Progeno? Exato. Então, a nossa atenção na leitura, em organizar as informações, é super importante. A resposta para essa pergunta já está ali, dada no enunciado. Muito bem. E observem, foi o que o Bruno disse. Ele disse, olha, circulei, olha o que o Bruno disse. Circulei a parte que fala. Que fala o quê? Que Matheus tinha cinco carrinhos. Ah, muito bem. O Bruno, ele prestou bastante atenção no enunciado. E lá mesmo ele encontrou a resposta para essa pergunta. Então, vamos para a próxima? Vamos. Temos mais, não é? Temos. Olha só, a próxima pergunta é assim. Quantos carrinhos ele tem agora? Ah, agora já tem que pensar um pouquinho diferente, não é? Pois é. Veja como o Bruno fez. Olha o que ele fez ali. Ele circulou a parte que diz. Agora, Matheus tem doze carrinhos. Isso também estava dado na situação inicial. Exatamente. Vocês lembram que estava lá, não é? Agora, Matheus tem doze carrinhos. Não precisou muito. Apenas fazer a leitura. Mas... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, para vocês só conferirem. Opa. Olha só, nós temos isso aqui no finalzinho. Agora, Matheus tem doze carrinhos. Certo? Sim, certo. Então, vamos para a nossa próxima situação. Nossa próxima pergunta é... Letra A. Os registros que Bruno fez facilitam o entendimento do que ocorreu? Por quê? Hum... Aí nós vamos perguntar para vocês. Vocês acham aí que facilitam o entendimento? Esses registros que ele fez, quando ele coloca, eu circulei a frase que falava tal coisa. O que vocês acham? Ele selecionou as informações que ele achou que seriam relevantes e já destacou ali, circulou, organizou essas informações. Vocês acham isso importante, estudantes do segundo ano? E por quê? Vocês acham que isso facilita a resolução? Eu vou pedir para os professores também contribuírem. Eu vou ler para os estudantes alguma sugestão que aparecer no chat pelos professores, que também acompanham. Isso. A Pro Patrícia falou que, através da seleção dos dados, nós podemos, então, pensar na solução. Exatamente. Isso mesmo. Muito bom. Porque ajuda a organizar as informações do enunciado, a Pro Cristina. Então, vamos registrar assim, não é? Os registros que Bruno fez facilitam o entendimento do que ocorreu? Sim, eles facilitam. E por quê? Por que facilita esse entendimento? Entendimento. Nós vimos aí que, por quê? Sim. Sim. Por quê? Organiza, não é? Organizam as informações, não é? Os números com os quais ele vai lidar. Então, essa organização é de total importância para a resolução, para a solução. Isso. Porque ajuda a organizar as informações, disse a Pro Ana Paula. Organizam as informações. Viram só estudantes do segundo ano, vários professores apontando aqui. Eu estou repassando essas mensagens deles. Puxa vida, vejam como é importante organizar os dados e organizar esses registros. Organiza as informações, então, que serão utilizadas aí na resolução, não é? Ele destacou primeiro as informações mais relevantes e nesse momento ele faz uso desse registro. Muito bem. Nós podemos até voltar aqui em mais uma pergunta que nós temos. Quantos carrinhos Matheus ganhou? E qual operação usar? Bom, nós temos aí já duas questões, não é, professor Joelson? Pois é, são duas questões, mas a gente já pensou bastante nelas, não foi, Pro Janô? Exatamente. Então, agora, para responder, fica muito claro. Quantos carrinhos Matheus ganhou? Vocês lembram? Ele tinha inicialmente... Cinco carrinhos. E ganhou... Alguns. Alguns. Que ficou ali com 12. Quem lembra aí quais foram esses alguns? Alguns. Esses alguns a gente já realizou aí, através de estratégias, o cálculo. A gente já resolveu isso. A gente está organizando apenas os dados numéricos. Então, vamos lá. Os professores estão apontando que nós fizemos 12 menos 5 igual a 7. Exato. Então, olha só, ele já tinha 5. Ele tinha 5. Deixa eu colocar aqui o marca texto. Ele tinha aí 5 carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a professora riscou de uma forma diferente, não é? Mas, enfim. Ele tinha 5. Ele tinha 5. E então, para chegar no 12, nós temos aí mais 7 carrinhos. 7 carrinhos, exatamente. Então, voltando aqui para a gente poder responder aí... Quantos carrinhos ele ganhou? 7. Então, ele ganhou... Ele ganhou 7 carrinhos. Qual a operação usar? Ah, aí vai depender. Podemos pensar na subtração, como alguns professores apontaram. 12 menos 5 igual a 7. Ou 7 mais 5 igual a 12. Então, podemos pensar aí na subtração e na adição? Isso, podemos pensar. Depende da estratégia. Isso, depende da estratégia. Podemos usar a adição ou a subtração. E de que forma, como vocês bem colocaram. Só para registrar aí para os estudantes. Registramos e nossa aula finalizando para o Genô. Exatamente. Mas sabemos que ele ganhou 7. Isso, 12 menos 5 é igual a 7. E também 5 mais 7. Que seria aí um número que nós não sabíamos a princípio. Isso, mas descobrimos. Que é igual a 12. A 12. Muito bem. Então, nós vamos aí passar já para o nosso formulário. Uma vez que o nosso tempo já está finalizado, nós queremos deixar aí o nosso formulário para que vocês avaliem a aula. Foi um prazer tê-los conosco. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.